Aí fala uns negócios muito doidos ali pra justificar o molho queimado. Então acho que você entrou em contradição. Por quê? Porque eu tenho que fazer um link, querida. Como é que eu vou fazer um link se você não tiver entrado? Eu fiz. Você tá me entendendo? Eu entrei. Esse é o quadro Contradiga-se. Paola, eu vou te fazer perguntas e quando tocar essa campainha você vai ter que mudar de opinião. Tá bom. Qual a importância do Masterchef na cultura culinária brasileira? É muita. Eu acho que mostrou pras pessoas que cozinhar em casa era muito importante. Honestamente, nenhuma. Evitar comida industrializada é essencial para uma boa vida? Puts, como que eu vou contradizer isso aí? Ué, não sei, querida. Não sei. Qual é que eu sou esmeralda? Vamos ver se ela tem poder mesmo. É muito importante evitar... Bom. Se você não tem tempo pra nada e tem outras prioridades, às vezes você pode pegar alguma coisa da prateleira que solucione teu dia a dia. Agora, você precisa saber que a quantidade de conservantes, courantes e agrotóxicos que tem, provavelmente vai fazer muito, muito bem pra sua pele. Maravilhosa. Erick Jacquin é melhor que Clô de Truagro? Ah, depende pra quê. Mas, se for, por exemplo, pra dar biquinho. Ah, Erick Jacquin é muito melhor do que o Truagro. Agora, eu nunca beijei o Truagro. Mas, já dei um beijinho no Jacquin. Fiquei com vontade de dar um beijinho no Truagro. Mas, como eu já dei no Jacquin, e eu já beijei muito a boca francesa, eu acho melhor parar por aqui. Maravilhosa. Já pegou ele, é? Já trouxou a penetração boa na cozinha? Não, mas eu já beijo na boca em todo mundo. Ah, tá. Não fugaça, na... Ah, mas não chegou a... Não. Segura, não. Ele é muito fiel à mulher dele, a Rosane. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque a gente tem um pretexto excelente. É o seguinte, eu vou lhe fazer perguntas e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. Você acha que o vídeo-show, por ter acabado, foi injustiçado? Ah, eu sinto tanta saudade do vídeo-show. Ele trouxe nada de especial. Era uma coisa assim, pra que contar aquela história que era tão maravilhosa? Recordações que a gente prefere esquecer, pra que que fica lá mostrando toda vez a mesma bobagem. Maravilhosa. Nossa, tinha que acabar no bom, né? Não era pra acabar no ruim. Não, eu concordo. Pra mim tinha que ir embora já há 10 anos atrás. A competitividade entre os atores na Globo? Não, cada um faz o seu trabalho. Todo mundo compete em todo dia. Querem saber quem... Ah, você ganha tanto, você ganha tanto. Imagina, imagina se eu sou melhor que você, ou você... Você é bem pior que eu. Maravilhosa. O que que você tem a dizer sobre a idolatria dos fãs à Juliette? Ah, eu acho que é muito pertinente a tudo que ela fez. Eles não têm mais nada o que fazer na vida. Ah, ela é tão fofa, né? Tão merecedora. Eu não vi, eu não achei que ela mereceu porcaria. Mereceu, porque afinal de contas, ela estudou, né? Estudou o quê? O que que ela fez? Pronto. Ah, ela... Não. Veja bem, você viu quantas coisas você aprendeu com ela? Nada. Maravilhosa. Seguinte, eu vou lhe fazer perguntas e quando eu tocar essa campainha você tem que entrar em contradição. Eita, vai. Como é ser embaixadora do Globoplay? É muito massa, porque é um programa... Um programa não. Um... Um... Um que eu acredito. De verdade. É algo muito ruim, porque eu tenho que falar coisas que eu não quero. Mas, assim, é algo brasileiro, genuíno. Eu acredito muito. Eu acredito porraninho. Maravilhosa. A edição do Big Brother Brasil privilegia certas pessoas? Não. Eu acho que é muito fiel ao que acontece lá dentro. Mas a gente sabe que tem umas pessoas que eles passam amor na cabeça, sim. Então, assim, eu acredito muito no programa e tudo que aconteceu lá dentro é exatamente o que eu vi aqui fora. Que conversa, meu. Eu tô irada. Porque eles não botaram foi nada. Foi muito pior. Mas, assim, eu respeito muito o programa. Quero muito que se exploda. Qual documentário é melhor? O seu ou o de Karol Conká? O meu. O meu é excelente. Na verdade, o meu é uma merda. O meu é chato pra porra. Não, mas, assim, o meu fala realmente a minha vida. E... Só tem mentira. Maravilhosa. E você acha que você merece mesmo... É tudo verdade. Você acha que você merece mesmo toda essa atenção? Eu acho que sim. Eu acho que eu... Não mereço isso. Essa galera tá louca. Não entendeu o que vira em mim. Mas, assim, que bom que enxergaram a pessoa que eu sou. Porque, na verdade, era tudo falso. Eu sou uma atriz de a Globo. Contratar... Ops, mudou. É... Esqueci. Já ouviu tal... Maravilhosa. Não...